Três suspeitos andavam pelo Parque Alvorada, em Timon, sendo que dois bastante conhecidos da polícia. Eles foram presos porque portavam uma arma de fogo de fabricação caseira, né? O Tony Black traz a informação, mas é caseira, mas mata. É, fala aí, ó. Mas calça, bala e mata, viu? Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. Esta viatura pertence ao 11º Batalhão de Polícia. A cidade é Timon, o estado é o Maranhão. Policiais lotados neste batalhão tomaram conhecimento de que três elementos estavam perambulando, dando trabalho ali no Parque Alvorada. Dois deles já coincidíssimos da polícia. Os três homens foram dominados e entregues à Polícia Civil. Exatamente. Empreenderam fuga, avistaram viatura em atitude suspeita e dois conhecidíssimos, como você disse, da Polícia Militar e da Força de Segurança aqui de Timon. E a viatura da Força Tática empreendeu todas as forças para capturar os três, capturou os três e estavam com duas armas. Uma arma branca, uma faca na cintura de um e o outro portava uma arma de fogo de fabricação artesanal com uma munição de calibre 38. Dois indivíduos com várias passagens por porte legal de arma de fogo e por assalto a uma armada aqui na cidade de Timon. Comandante, nós tivemos uma festa aqui na cidade. Essa festa foi uma festa tranquila, não tivemos nenhum tipo de movimento que chamasse a atenção da polícia. Não, festa tranquila. Todos os brincantes, quem estavam na festa, todos os cidadãos, estavam brincando com tranquilidade. Não tivemos brigas, não tivemos qualquer tipo de desavença, nem sequer discussão. Então, uma festa bem tranquila. A polícia militar esteve dentro e fora, cuidando do perímetro também da festa e foi uma absoluta tranquilidade. Tá certo aí, está o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Major Karaeski, falando exatamente da treta aí de três elementos e também de uma festa que teve aqui. Mas a tranquilidade reinou a paz também, graças a Deus. Ninguém preso, ninguém chamou a atenção da polícia para este lado. A entrevista com o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Major Karaeski, na Lei de Franceira. Então, na tela da TVT, na 10.